Salve, salve família! Estamos aqui com os campeões da Batalha da Aldeia, certo? Fala! Primeira vez na história da BDA, uma premiação de 3 mil reais pelo Damassa Clan, especialmente por esse monstro sagrado aqui, certo? Juntos, uma satisfação, isso é louco pra mim é uma grande honra, tava falando pra toda rapaziada que batalhou, parabéns primeiramente pra todo mundo que batalhou, isso é muito foda, importante pra caralho e pra cultura, porque na verdade foi isso que levantou a nossa cultura, o rap nacional, a gente tem que exaltar isso aí, já falei uma, duas, vou falar a terceira vez, isso aqui é um dinheiro que vem do rap pro rap, eu espero poder estar fortalecendo muitas vezes mais os campeões aí, meus irmãos também, tá ligado? Então, parabéns aí, o que você sentiu da BDA? Pô, eu achei um bagulho incrível, um dia que eu nunca vou me esquecer na minha vida, eu tenho 15 anos de caminhada, tá ligado, irmão? 15 anos de raikais, esse é um dia que marcou, nunca vou me esquecer desse dia, certo, mano? A bagulha é muito foda mesmo, esse é pesado, tamo junto, satisfação total, mano, tá ligado? E vocês, lindos! Aí, deixa eu ter que tirar o prêmio pros caras, né, mano? É, mano, tá aí o prêmio ali, pô! Mas vai dividir por quatro, tá ligado? Por quatro, melhor ainda aí, tá vendo? Aí, ó, pô, tá ótimo! Eu trouxe no saquinho que tava chovendo, eu vou tirar do bolso, peraí! Não, é nada de ilícito, YouTube não se monetiza! Aí, ó, ó! Eita, danado! Ó, danado! É na mão, é na mão, velho! Pega, pega! Isso aqui é pros caras... O rap, caralho! Isso aqui é o rap nacional, certo, rapaziada? Vai segurando, ó! Ó, do rap pro rap, ó! Olha aí, vamos dividir entre nós quatro os campos... Do rap pro rap! Do finalistas, né? E aí vai, mano! Conta pra mim, como que é ganhar aldeia? Mano, é incrível! Principalmente que eu achei que meu desenvolvimento foi, tipo, muito mais avançado do que eu esperava nessa batalha, entendeu? Até falei pra ele que eu não tava inspirado hoje, mas aí, me inspirei, vocês me inspiram, mano! Tamo junto! E o secante, 25 agora? Irmão, pra ser sincero, eu não sei mais! Já perdeu as compras! Pelo amor de Deus! A gente vai fazer as compras! O que que acontece, mano? É muito da hora poder tá aqui, tá ligado? Por mais que eu cole aqui, mano, sempre que eu posso, é muito da hora, é sempre uma primeira vez, tá ligado? Porque o que que acontece, mano? Cada dia que passa a gente vê os MCs, mano, que começaram aqui, crescendo e vivendo da parada, tá ligado? Graças a Deus eu tô vivendo do bagulho! Mano, entrei pro Damassa Clan que é um sonho! Fala aí, mano! Já fazia aqui, mano? Sobre os cara? Quanto tempo, Bob? Cê é louco! Entrei pro Damassa, os cara, mano, me consideram família, eu considero eles, mano, família pra caralho, mano! Tipo, por isso que pra mim, mano, é muito foda, eu queria dedicar até, mano, ao Damassa, mano! E esses moleque aqui é como eu, tá ligado? Tá começando no bagulho e daqui a pouco, mano, infelizmente não vai ter tanto tempo pra se dedicar pras batalhas por causa das músicas! Mas não pode parar de colar, mano, tá ligado? Aqui é nossa casa, tem que saber de onde cê veio, pra você saber se portar de onde você for, entendeu? E eu tô aprendendo várias paradas, tanto com quem tá há 15 anos, com quem tá há 1 ano, tá ligado? E a Batalha da Aldeia é isso, mano! Clima Família foi mágico a noite e eu só tenho a agradecer a todo mundo que nos assiste, tá ligado? Gratidão! Com respeito! Gratidão! Gratidão sempre a sua oportunidade de estar apresentando! Ciclo Cante tá falando que tá emocionado, que já cola miliano, tá ligado? Tá falando que é como se fosse a primeira, imagina eu então que é a primeira vez mesmo! Gratidão! Vai cola mais, hein, mano? Que saludo! Moral, queria deixar um salve especial, mano, pro Damassa Clan, pro Nog que queria estar aqui, certo? DJ Qualy, Vic, certo? Toda rapaziada do Raikaz, do Costa Gold, Predela, em breve os caras vão estar aí também, certo? Toda rapaziada do Damassa, mano, certo? Todo mundo, vou falar todo mundo que é muita gente, certo? Muita gente! Mas em breve vai ter mais caras aqui, porque os caras, mano, nos assistem, tá ligado? E gostam pra caralho, mano, isso é foda! E aí? Eu queria dar um salve também, só pra finalizar, porque esse bagulho, primeiramente, mano, falar que a postura dos caras de catar o dinheiro do bagulho e dividir entre os MC que estavam participando, isso é nobre, eu faria o mesmo, tá ligado? Como eu sempre fiz também durante a minha caminhada inteira, tá ligado? E o bagulho é o seguinte, que isso sirva de incentivo pra outros MC que já estão projetados na cena, que já estão ganhando dinheiro pro rap, pra incentivar, porque isso aqui é uma fábrica de monstros, certo, rapaziada? Aê, aê! Queria mandar só um salve especial pro meu querido irmãozinho Tyler, é isso aí! Tamo junto! Deixa eu mandar o último beijo? Meu filho, tá ligado? Batalha das Capivaras, eu amo vocês! Gratidão por estar no toque aí, meninos! Tamo junto, família! Tamo junto! Tchau, tchau!